Coração Peludo Olá! Pelúcios! Como ficou mesmo, Pâmela, o apelido dos nossos ouvintes? É, eu acho que uma seguidora chamou de Pelucinhas, Pelucinhos. É maravilhoso. Pelucinhos é bom, né? São muito fofos vocês, ouvintes, deste Coração Peludo, podcast do conteúdo Eva Jovem Pan, com Pâmela Magalhães, a nossa psicóloga, que nos ajuda a entender um pouquinho mais Eu tento Sobre os relacionamentos, não é, Pâmela? Sim, querida. Muito bom estar aqui. Mais um episódio que escolhemos a dedo, com todo carinho E muito bem-vindos para você, muito bem-vindo você que está pela primeira vez nos escutando Ou para você que não perde um coração peludo Não esquece que a gente está em todas as plataformas de podcast Ouça aí no Spotify, no Deezer, enfim, na que for melhor para você Não esquece também de compartilhar com os amigos E se você tiver comentários e dúvidas, arroba PsiPâmela no Instagram E eu, Paulinha Carvalho JP, também no Instagram Esperando aí uma palavrinha de vocês, um like do amor Hoje a gente vai falar de um assunto sério Que temem A influência da família nos relacionamentos brasileiros Nossa, ninguém nega isso daí Não é brincadeira, não Não existe negar isso daí Não existe dizer que tanto faz Que isso não tem nada a ver Que você casa com a pessoa, mas não com a família Infelizmente, queridos, eu acho que é o mesmo pacote É isso, Pâmela? Olha, se eu não acreditasse na importância, na relevância da família na vida das pessoas Eu não seria terapeuta familiar A gente vai entendendo que cada um carrega um legado imenso De cultura, de costumes, de crenças Uma história gigantesca, assim, que a gente não consegue nem mensurar Então quando a gente está se relacionando com uma pessoa Não é simplesmente aquilo que a gente vê Ali num primeiro plano São muitas coisas envolvidas Tem aí um arsenal de história De medos que são carregados De sonhos De expectativas São legados, são lealdades Tem um pensador, quem se interessa, que eu gosto muito Que chama Ivan Nagy Que fala muito, né, da terapia familiar E ele traz um texto dele sobre as lealdades invisíveis Se não me engano, esse texto está até em espanhol E é muito interessante como a gente não percebe Como condutas nossas são herdadas De muito do que aconteceu com os nossos antepassados Do que eles vivenciaram Então às vezes a gente pode ter uma crença Uma percepção a respeito de uma instituição, por exemplo De um casamento De ter filhos De separação De fidelidade Que verdadeiramente não é nosso no sentido genuíno Mas vem, entende? Uma construção, né? Isso Vem de uma influência quase que intrínseca Então às vezes você tem um preconceito Que se você se trabalhar um pouco mais Se você se desenvolver Se você trouxer um pouco mais pra consciência Você vai entender Que dá pra você se despir disso Porque isso não te pertence de fato Isso é algo que você está trazendo Então na terapia familiar A gente faz muito um trabalho Pra compreender o que é seu E o que é do papai E o que é da mamãe E o que você está carregando Às vezes, né? Você que está escutando a gente aqui Está carregando nas costas Algo tão pesado Tão difícil E que não é seu Às vezes a gente tem algumas Vou dar um exemplo, tá? Que esse assunto eu adoro falar Às vezes a gente está carregando uma dificuldade Perdão A gente está vivendo uma dificuldade no trabalho E não consegue ganhar dinheiro E vai dando tiro no pé E é um boicote atrás do outro Uma sabotagem atrás da outra Você não entende porque isso acontece Você não sabe de onde vem Você tenta acertar E dá errado Enfim E aí quando você vai se trabalhar Um pouquinho mais a fundo Você vai entendendo Que na tua história Você tem um legado Muito grande De fracassos profissionais Como se, por exemplo Se um homem está vivendo isso É como se Os homens dessa família Essa linhagem De alguma maneira Não pôde Se dar bem Sabe? Homens que fracassaram Homens que tentaram E se desajustaram E se desorganizaram E parece que Dentro dessa lealdade invisível Essa pessoa Não pode se dar bem Né? Nossa, Pamela Você está falando isso Essa pessoa não pode se realizar Uma referência bem pop Para quem é pai Com certeza viu Ou quem acompanha As animações aí Modernas Viva A Vida é uma Festa Aqui em inglês É o desenho Coco, né? É, eu não conheço É muito legal Porque traz a história Ah, acho que hoje em dia Nos streamings Aí você pode procurar Um desenho que Inclusive foi premiado Ah, que legal No Oscar Ele é super emocionante E tem essa história Que é de uma família Mexicana, né? Passa no dia dos mortos E exatamente Essa história da ancestralidade O menino quer ser músico E a família de sapateiros E existe uma história Na família anterior Que causa uma aversão Olha, que interessante A esse espírito artístico De ser músico Isso E tem toda essa história Do passado Que impede que esse menino Possa realmente Fazer o que ele gosta E que ele vai depois Resolver E entender O que aconteceu Que fantástico Com os seus antepassados No dia dos mortos Nossa, fantástico É uma história Super emocionante É um filme de chorar Até eu passei vergonha No cinema aqui Eu chorei E aí meu filho Pôs a mão em mim Assim no rosto E falou Mãe, você tá chorando Muito alto, né? E eu Estou chorando aqui Nesse cinema Porque traz essa história De coisas que realmente São ancestrais na família E que às vezes Você não retoma Não entende E que realmente trazem Coisas pro seu presente Que você toma como certo Mas você nem sabe por quê Que legal Que você tá trazendo Essa passagem Já quero assistir Esse coco ontem, né? Eu acho muito interessante A gente se atentar também Sobre os significados De alguns conceitos Na nossa vida Por exemplo Se você vem de uma família Em que tem aí Quando a gente olha Essa ancestralidade E a gente vê Esse histórico Em que a separação Se repetiu muitas vezes Né? Então Se você olha lá Vovó se separou Mamãe se separou Né? Então existe Pode existir Uma certa tendência Quase que intrínseca De você não se permitir Dar certo Quando eu tô falando isso Gente Eu não tô generalizando Eu acho que cada história É uma história Tem muitas questões Envolvidas Mas acho que é importante A gente pensar Porque pra que a gente Consiga romper Esse ciclo A conscientização É importante Eu perceber, né? Por exemplo Uma família Eu falei da questão Do casamento Agora eu vou falar Do dinheiro Porque são temas Bem claros Pra gente perceber Quando a gente tem Uma corrente De vida Em que Todo nosso histórico Familiar Agiu de uma maneira É quase que natural Que a gente Siga essa toada Então você imagina Uma família Que nem você contou Eu não sei a história Mas todo mundo Foi sapateiro Todo homem que nascia Era sapateiro Por exemplo Todo mundo Aí quando vem você E você não quer ser sapateiro Parece que Ah, não vou ser sapateiro Né? E aí você Você não percebe Mas talvez você Precisa se vestir De uma rebeldia E de um protesto Porque há aqui dentro Uma desautorização Em você viver Essa sua vontade Essa sua verdade Que não necessariamente Seja igual A da sua família Por isso que às vezes Quando a gente toma Um caminho Um pouco diferente Do que a família espera Família Todo mundo foi músico Aí o outro não é Família Às vezes A questão da beleza Todas as mulheres Da família eram lindas Aí uma não é tão linda assim Então O quanto isso Não pode ser conflitante Intrinsecamente Né? O quanto isso Não pode ser difícil E eu tô contando Uma coisa, gente Que nem 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 sempre Não necessariamente Você consiga enxergar Né? De repente você tá vivendo Uma situação Em que você percebe Que você tomou um caminho Ou que você sente Diferente da sua família E tem uma culpa Tremenda aqui dentro E isso tá desencadeando Numa ansiedade Em conflitos Em distúrbios Outros tantos Depressão Enfim Porque Ao mesmo tempo Que você se irrita E briga com a família E não for mesmo E dane-se e tal Dentro de você Né? Tem uma Uma insegurança Imensa Pra de repente Seguir ali Abrir uma porta Diferente Que essa família Não te abençoa Não é por acaso Que no passado Era benção pai Benção mãe Pra dormir Quer dizer Eu preciso Que os meus pais Que são os meus cuidadores E que de alguma forma São as fontes Da onde vim Vim, né? Me autorizem Me validem Então quando não acontece Essa validação Né? Quando você toma um caminho Que esses pais falam Não, por aí não Como assim? Você tem que fazer isso aqui É muito difícil Então quando a gente fala Da influência da família Na gente Não tem como Influenciar Sempre Você pode querer se desligar Você pode querer se desconectar Olha, vou morar no Japão Você tá conectado Né? Não tem jeito De alguma forma Tá ali É uma energia Que não tem muito jeito De fugir Adorei que a gente começou assim Pâmela Falando da influência da família Na gente Pra agora migrar Quando entra, né? Um terceiro elemento Uma pessoa que também Vem com a sua carga familiar Com as suas crenças Totalmente diferentes Eu quis falar disso Pra que a gente considere Né? Você imagina Você que tá escutando Você tem um parceiro Né? Ou então Conhecer uma pessoa aqui Gente Esse indivíduo Ele vem com tudo isso Que a gente tá falando Né? Que tem Tem atrás dele Tem um mundo De pensamentos De crenças De fatos De situações Que aconteceram Então assim Quando você tá se relacionando E quando você tem Esses desacordos A gente precisa muito Da espaço Por isso que eu falo Parece Ai Pamela Só fala isso Mas é real A conversa é muito importante Que eu preciso escutar de você Não só pra relacionamento amoroso Tá? Amizade Se tiver no trabalho Ou seja o que for Eu preciso dar espaço Pra você me contar O significado Dessas coisas pra você Porque às vezes O que eu entendo Como casamento Né? Ah eu quero casar Ele não quer Eu quero ter filha Ele não quer Ah eu quero gastar dinheiro Com isso Ele não quer Ao invés da gente ficar Só na superficialidade Desses cases Que a gente consiga Aprofundar um pouco mais E proponho Pra todo mundo Que escute Fazer a seguinte pergunta Sobre qualquer tema Que seja conflitante Na relação Qual o significado Pra você? É Casar pra você Significa o que? Ah Acho uma besteira Por que é uma besteira Porque Às vezes a gente pensa Que a pessoa Por exemplo Não quer casar Porque ah você Não é importante Porque Ah Você Não é tão especial Assim e tal Quando na verdade A pessoa tem uma associação De casamento Com uma coisa doída Com uma coisa dorida Ou até desnecessária Desnecessária Mas eu preciso Escutar de você É entender Isso Se você me magoa Em algum momento Se você faz alguma coisa Com minha amiga Que eu Que me soa De um jeito Que machuca Que fere os meus valores Ao invés de eu brigar E romper com você Eu te julgar Te criticar Falar mal De você E pras outras pessoas Que eu consiga Te contatar No sentido assim Paulinha me conta um pouco Quando você age assim O que passou pela tua cabeça? Porque você vai me trazer um pouco Do seu mundo Né? E E A influência da família É tão importante Que nós nem percebemos Como isso de alguma maneira Influencia a doutrina Das nossas decisões Daquilo que a gente faz Daquilo que a gente deixa De fazer Quem a gente traz pra perto Quem que a gente se afasta Bom E tem também Vocalizações mais objetivas A respeito disso Né? Então O clássico A sogra Que não gostou Da namorada do filho Ou Também O namorado Que chegou lá E A família Torceu o nariz Ou preferiu o ex Sei lá Né? Acontece algumas coisas assim Muito Ou por exemplo O menino gay Que na família Ele não Ainda Assumiu Ou ele tenta Mas Por exemplo O pai Ou a mãe Diz Não Eu não quero aceitar Eu não quero conhecer Quem tá com você São muitas também As situações Bem objetivas E às vezes Super vocalizadas Né? Tipo Não gosto Não quero Não traga Termine Não aceito Difícil De lidar Com isso Eu acho Que quem mais Sofre É na verdade Por exemplo O filho Né? Eu não sei Eu imagino Que o filho É o dividido Entre Por isso E ama Essa família E agora Por isso Que eu comecei Falando Sobre A real Influência Da família Na gente Porque Tudo que acontece Na nossa família Né? Quando de repente Um pai Uma mãe Não aceitam A nossa relação Ou tem um conflito Grande em relação Uma resistência Grande em relação A nossa orientação Sexual É Ou trabalho Que nós façamos Uma nova atividade Né? O uso De alguma coisa Enfim A mudança De país Que a gente deseja Eu acho Que a gente Precisa muito Olhar Da onde vem Quais são os valores Da minha família Aonde isso está pegando Para que a gente De novo Não olhe as coisas De uma forma tão rasa Porque conforme Eu compreender isso De uma maneira Um pouco mais inteligente Eu vou conseguir Me posicionar Também De uma forma Mais efetiva Talvez De novo De acordo Com o meu desafio Nessa família Eu precise Me empenhar mais Em colocar limites E talvez Isso cause Estrondos Na minha família Mas são Estrondos Necessários Para que eu Consiga Fortalecer A minha identidade Talvez Eu precise Peitar Um pai Talvez Eu precise Me afastar Um pouco De um irmão Talvez Eu tenha Que travar Uma discussão Forte Com a minha mãe Mas talvez 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 Isso seja Necessário Para eu romper Inclusive Essas lealdades Para eu conseguir Seguir Com algo Que seja Muito importante Para mim Mas que não Necessariamente Essa família Autorize Porque Na vida Nem tudo São flores A gente As vezes Olha uma família E fala Ai nossa Todo mundo Feliz Todo mundo Lindo Todo mundo Seguiu A mesma profissão Ai todo mundo Casou bonitinho Tem dois filhos Ai que maravilha E na verdade Tem um monte de gente Reprimida Ali dentro Que está fazendo Tudo O que os pais Quiseram Que escolheram A profissão Que os pais Quiseram Que se casaram Com quem Acreditaram Que os pais Aceitariam Gostariam São muitas As pessoas Que vivem Querendo gratificar Estes pais E tem muitos pais Que também querem Se realizar Através dos filhos Ah é Não é a Nora Que eu imaginei Uma coisa desse tipo Mas tem E tem outra coisa também Existem pais Que querem Se realizar De uma forma Egoísta Através dos filhos Então vão É Travando relacionamentos Com esses filhos De acordo com Seus próprios interesses Então por exemplo É Um Filho é eleito Como o filho Inteligente Um outro é eleito Como o filho Indisciplinado Mas Através desse filho Indisciplinado Bom vivante Tal Esse pai Se realiza Esse pai Se diverte Não Não falta Aliás Eu vi uma Uma peça Outro dia Em que Nitidamente Você via Esse lance Das famílias E tinha um Como chamava Sessão de terapia Até esqueci Uma peça do Fagundes Me fala agora a memória Mas enfim Eu via Esse movimento Da dinâmica Da família E do pai Meio que se realizando Através De uma conduta Rebelde Do filho Por outro lado O outro filho É tudo correto É tudo certo E também Ali tem Um prazer Um gozo Em ver Este filho Alcançando E conquistando Então quantas vezes Nós ficamos ali Esperando Sermos validados Por esses pais Querendo ter aquela Coceirinha na cabeça Aquele carinho na cabeça Do tipo Esse é meu filhão E não paro pra pensar No que realmente Seja importante pra mim Olha Tem um monte de gente Que mandou recado A respeito desse tema Então a fé E a amada Escreveu o seguinte Não é nem uma pergunta Ela diz assim Não é nem querer saber Mas dizer que minha vida Só andou Quando Divorciei Da minha família Olha que forte Bem forte Então Existem dinâmicas Familiares Que são Muito difíceis Existem pais abusivos Às vezes você pode ter Uma mãe abusiva Um pai abusivo Os dois Ou então você pode ter Uma mãe permissiva Que te fere Você pode ter Pais dependentes Que por isso Acabam sendo abusivos Você pode ter Uma relação simbiótica Você pode ter Um pai narcisista Que não te dá espaço Pra que você seja Aquilo que você realmente Queira ser Então assim São vários subterfúgios Que só sabe Quem vive a dinâmica Familiar E que tem alguns momentos Que a gente precisa sim Se afastar dessa família Tem pessoas que entendem Que morando longe Elas conseguem até Ter uma relação Mais amistosa Com a família E tem pessoas Que infelizmente Entendem Que precisam Se desconectar Dessas pessoas Que se desconectam Por completo Aí é a minha sensação Particular Não é o que é certo É o que eu vejo No meu trabalho As pessoas que se desconectam De uma forma Que anulam A ideia Sabe Não tenho pai Não tenho mãe Eu acho que elas acabam Alimentando e cultivando Ressentimentos Muito complicados Eu sou mais a favor De nós entendermos As limitações Dos nossos pais Dos nossos familiares De nós entendermos Que tipo de relacionamento Que nível que a gente Consegue ter E assim a gente Passa a administrar Melhor Esses vínculos Sem que eles Nos lezem Mas pra isso A gente precisa dar Uma boa De uma camelada Na terapia A Drica Sanches Diz o seguinte Onde fica o limite Entre dar atenção Aos pais E não cair Na chantagem Emocional deles Então é muito difícil Talvez tenha Esse tipo Perfil de pais Que é muito comum Manda uma chantagem Muito comum Muito comum Às vezes nem percebem Na maioria das vezes Nem percebem A gente precisa Precisa estar atento Primeiro eu tenho que pensar O que eu tenho Aqui na minha vida Se eu tenho minha família Se eu tenho Os meus afazeres As minhas atividades E como que eu posso Administrar e dividir A minha atenção Pra tudo isso Se eu ficar o tempo inteiro Me colocando À disposição dos meus pais Ou mesmo Cumprindo rituais Ali Frequentes Que isso Isso vá Atrapalhar A minha vivência Com outras pessoas Se eu tiver De repente Os meus filhos O meu parceiro E fico só No meus pais Agora é almoço Meus pais Jantar Meus pais Estar com meus pais Eu passo A prejudicar Essa individualidade Importante Que eu tenho que ter Com a minha família Então ok Eu dou uma atenção Pra minha família De origem Eu faço ali Os meus movimentos Sou carinhosa Acho legal Desde que Eu também Delimite fronteiras Estabeleça ali Limites Pra que não invada Além Daquilo que eu preciso Sim investir Na minha família Nesse momento Nos meus filhos No meu parceiro Ou então Se não tiver filhos E não for casado No meu namoro Ou até em você mesma Ou eu mesma Tem gente que as vezes Tem uma agenda Ainda tão atarefada Eu me encaixo Um pouco nessa categoria Às vezes tem tanta coisa Acontecendo E por exemplo Sou muito apegada Na minha avó E a minha família Que fala Poxa Você não vai passar aqui Sabe assim Aí eu fico Ai meu Deus Eu quero Mas eu tô tão cansada Hoje Vó É domingo Eu tô exausta Eu vou dar um jeito De encaixar Durante a semana Mas assim Tá à vontade de ir Mas também não dá Pra fazer tudo Você sabe que é duro Eu acho que é quando A gente se sente Muito mobilizado Na culpa E aí quando a gente Fica muito mobilizado Na culpa A gente se torna Refém dela E os nossos movimentos Eles passam a ser Mais por obrigação Do que por desejo Existem familiares Que não permitem Que nós Tenhamos a vontade De ir É meio que imposto Você não vem Mas por que você não vem Mas você não vem E tem familiares Que por mais que você faça Não caiu bastante Você tá lá Né Fez um diabo Pra tá lá E a pessoa tá assim Mas quando você vem de novo Nossa você nunca vem Né Ficou pouco Mas por que Nossa mas você já vai Mais mãe Mais pai Mais vó Mais tia Caramba Tô aqui Eu plaguei meu trabalho Tinha um monte de coisa Tô aqui porque eu gosto Porque eu tô com saudade Ah mas você nunca vem E tal Então a gente precisa Administrar Porque não vai ter como Evitar A gente não vai mudar A cabeça da nossa avó De 70 anos De 80 anos Muito menos Dos nossos pais A gente não vai mudar Eles que mudam Se eles quiserem Mas a gente vai conseguir Sacar como eles funcionam Não vestir a carapuça Da culpa E dar aquilo Que nós conseguimos Sem nos lesar Nas nossas outras Atividades Que nos sejam Importantes Mas vale também Aqui Aí já é De novo Uma opinião minha Tô cheia de opinião Hoje Que eu acho importante A gente saber também Cuidar Eu acho que a nossa avó Não é pra sempre Eu por exemplo Não tenho mais vó viva E eu fico feliz De lembrar E eu lembro Que a minha avó Morava perto Eu fiz uma quenze Minha avó morava ali perto E várias vezes Eu ia E tinha vezes Que eu não ia Passava perto E falava Não tô muito cansada E eu confesso Que hoje me dá um aperto Eu falo Ai podia ter muito mais Na minha avó Mas é aquela história Tudo é um momento Que você vive Às vezes tava numa fase ali Que não tinha cabeça Mas acho que Fazer um esforcinho Pra cuidar dos nossos laços Principalmente dos nossos laços Que são construtivos Faz muito bem Obrigada Olha Pri Almeida 85 Em uma briga do casal É legal pedir a opinião De alguém Da família Acho péssimo Não Pri 85 Eu também acho errado Acho péssimo Acho Vai dar problema Acho que Na hora Do desespero lá Que você tá desesperado Que sei lá Pegou uma mensagem No whatsapp Do parceiro Ou então Ele foi tomar banho Você mexeu ali Viu um e-mail E aí você já faz Aquela briga Ou então ele falou Alguma coisa atravessada Que você não gostou E na hora Que os Enfim O humor ali O sentimento Tá todo aflorado A flor da pele Você vai lá Manda um monte de mensagem Pra tua irmã Ou então pra tua mãe Conta tudo pra cunhada Envenena bem A família Deixa a família Bem envenenada E depois Você fica bem Com a pessoa E vai na almoção No domingo Né Como você acha Que as pessoas Recebem no domingo Todo mundo Né Estranho Às vezes Toma suas dores E aí você já tá ok Mas a pessoa Não tem a relação Eu sempre brinco É um pouco forte Mas eu falo assim Escuta Deixa eu te contar uma coisa A sua mãe O seu pai Os seus familiares Eles não transam Com o seu parceiro Porque você briga Depois você transa Fica bem Fica feliz Enche de beijo Então as pessoas Elas ficam envenenadas Não envenene Aquela coisa de Briga de marido e mulher Ninguém mete a colher Tá muito certo Viva a tua vida Ali Curta Brigou Foi legal Foi ruim Não foi do jeito que você queria Conta na terapia Que maravilha Conta pra terapeuta Não vai contar Pra parente nenhum Não dá certo É Aí eu tô com você O Murilo Zidã Pergunta Se pais devem dar Opinião Aí aqui eu tô imaginando Que ele tá Perguntando assim Tô com alguém O pai deve ir lá Falar Ah gostei Ou não Não gostei Não tem nem como você evitar isso Porque eles vão dar Não tem nem como É claro que eles vão dar opinião A questão não é Os seus pais darem opinião ou não A questão é Que lugar você vai dar Pra opinião dos seus pais São pessoas Que podem gostar Ou não gostar Do seu parceiro Da sua parceira Agora cabe a você Sentir Porque tem gente Que sempre tá Definindo Ou mesmo tá avaliando O parceiro Em função do que os outros acham São os amigos Que dizem São os pais Que escolhem Não Seus pais não vão escolher Com quem você estará Mas tem gente Que não segura o reggae Se a mãe Se a mãe começa A falar Que não E acaba Às vezes até desistindo Então pra essas pessoas Um bom fortalecimento Do eu Vai muito bem Porque Tudo bem De repente sua mãe Gente Você pode ter uma mãe Que não quer que você se relacione Com ninguém A não ser com ela Tem mãe que quer você Interamente pra ela Cuidando dela Passeando com ela Estando com ela Tem pai também Agora você vai dar asas a isso Ou você vai exercitar Sua autonomia Sua independência Aí cabe a cada um Você pode ter uma relação Simbiótica Com a sua mãe Com o seu pai Simbiótico A gente fala de uma relação Que a pessoa tá muito grudada A ponto de Ter uma Uma identidade Toda misturada Tá Então é aquela história Não sabe É o pé de quem é Sabe Aquela história de que A pessoa tá tão misturada Que ela não vira e fala Estou com frio Levanta e pega um edredom Ela pergunta pro outro Você tá com frio? Né? Então assim Você tá com sede? Sabe esse movimento Do casal simbiótico? Então tem pais Que são bem simbióticos Com os filhos Ai gente Que difícil Dependência Eu acho tão difícil Essa história com família Dependência é um lance Muito complicado Quando você tem Irmãos dependentes Ou então Quando você tem Pais dependentes Isso acaba gritando muito Na relação do casal Muito Porque a pessoa Tá se relacionando com você Tem planos com você Tem uma história Né? Organiza Muitas coisas E aí O tempo inteiro Você tá colocando Os seus pais Ou seus irmãos Seus irmãos Naquele lugar Porque eles são dependentes De você E obviamente Por serem dependentes Você é codependente E aí tem uma briga Muito grande nisso E é muito difícil Pra uma pessoa Que não está na família Que é tipo de fora Entender Entender O que tá acontecendo Sim Ele pode falar Bom Não dá É Todo domingo Ir na casa da avó Isso E a invasão Não é possível E quando você tem Uma sogra invasiva Você chega na tua casa Ela mudou teu sofá Ela já Providenciou as toalhas Que você nem queria Tirou um quadro Pôs o outro Pôs a foto Mas aí é bem extremo Isso não é Mas tem Muito Tem muitas sogras invasivas Tem muitos familiares Que não entendem Até onde eles podem ir Casamento A gente vê muito isso Tem sogra Que faz a lista do casamento E impõe Quero que esse fulano vá Quero que seja em tal lugar Quero que você vista isso Muitas Como é importante Por isso que eu falo Que a cumplicidade do casal Ela precisa ser Muito bem estabelecida Para que eles consigam Juntos administrar E por isso que eu também falo Que a gente precisa Ter consciência De quem é a nossa mãe De quem é o nosso pai Até para a gente não ficar Brigando com o parceiro Se eu tenho uma mãe controladora E meu parceiro percebe isso Não adianta ele ficar falando Que minha mãe é controladora E eu brigando Que ela não seja Eu vou considerar Que ela é controladora E eu vou organizar Junto com ele Como que a gente pode lidar Que limites eu devo dar E como eu posso orientá-lo E ajudá-lo Para que a gente consiga Administrar essa situação E os meus pais Não destruam A nossa vida Caso contrário E é difícil Falar da família Dos outros Não é Pamela Até um tempo atrás Eu tinha um ditado Para mim Que é Cada um Sobre a própria família É difícil Sempre esperar Outra pessoa Vocalizar um pouco O que está acontecendo Ao invés De você ir lá E apontar Olha aqui O que acontece Olha a sua mãe Desse jeito Olha a sua irmã Daquele Mas eu De verdade Assim Eu como terapeuta De família E como uma pessoa Que faz terapia E fez muita terapia Eu acho que quando a gente Começa a entender melhor Que a nossa família Não é perfeita E a gente começa A identificar um pouco As falhas As características E as virtudes Também O papel de cada um Na família Fica até mais fácil Da gente conseguir Administrar essas críticas Porque quando você Tem um relacionamento Aparecem Os incômodos aparecem A pessoa vai apontar Vai falar A gente vai ficar muito Dodói Melindrado Quando a gente Não tem muito bem Discernido E administrado Essas questões Mas a partir do momento Que você entende Como eu dei o exemplo Aqui Uma mãe controladora Um pai egoísta Um sei lá Alguém materialista Uma pessoa infiel Quando você tem um pouco Mais de consciência Você não fica Tapando o sol Com a peneira Você não fica Se enganando E esses Não ditos Da tua família Já estão um pouco Mais claros Para você É muito mais fácil Você conseguir Transitar Com essa nova família Que você está criando Engraçado Daí você vai criar Uma nova família No caso Por exemplo Eu me casei Tenho dois filhos Eu estou criando Um novo núcleo Isso E tem essa história Da hereditariedade Que você já falou Que a gente não se livre Mas que a gente pode Se libertar de várias formas E fazer diferente É, você vai fazer uma Na verdade eu falo Que você vai fazer um mix Você vai trazer muito Da tua história Aí o teu parceiro Da história dele E vocês vão fazer também Uma misturinha Um novo tempero Do que vocês estão aprendendo Então tem coisas Que a gente mesmo Por isso que eu falo Que tem uma responsabilidade Muito grande Em você entender O que está vindo Da tua família Que você não queira Né Bom, isso está vindo Mas eu não quero Eu quero que pare aqui em mim Eu não quero que isso passe Para o meu filho Porque senão Se a gente não ficar atento A gente vai transmitir Para o nosso filho Muitas dificuldades Que nós vivemos Né E aí Quantos não são os pais Que veem os filhos repetindo? Medos, inseguranças Receios Por exemplo Se você tem Um histórico De rejeição Muito mal Elaborado Na tua família E que você Vivenciou isso Se você não Trabalhou essas questões Você com certeza Passa isso Para o teu filho De alguma maneira Então Por isso que é importante Que a gente se trabalhe Por isso que é essencial Que a gente entenda Que legado Que eu trago em mim Que bagagem é essa E do poder individual De decidir realmente Também O que a gente quer Porque a gente Às vezes fica Ah, minha mãe não gosta O meu pai não gostava Ah, minha família não aceita Não é da mesma religião Não sei, né Também tem essa questão religiosa Às vezes Que pode pesar, né Alguém que tem muita fé E uma pessoa super cética Que está ridicularizando Aquilo o tempo inteiro também Você sabe que Às vezes a gente vai Trazendo na nossa bagagem Preconceitos, né Esses preconceitos Eles estão tão inseridos Na nossa forma de ser Que se a gente não se atentar A gente reproduz E a gente faz com que Isso prolifere E a gente faz com que Isso se desenvolve E cresça E transmita Para os nossos filhos Absurdamente, né Não só preconceitos Como crenças Sabe algumas coisas Que nós acreditamos Assim E aí a gente Vai demonstrando isso Nos nossos atos Aqui na nossa conversa Sem a gente perceber Muitas coisas vão sendo Deflagradas, né Eu e você aqui Com as nossas crenças Com o nosso ponto de vista A nossa conversa aqui Sobre a influência da família Ela tem um viés, né Se você conversasse com outra pessoa Ou eu conversasse com outra Teria um outro viés Porque os caminhos Eles são trilhados De acordo com as nossas experiências E com aquilo que a gente traz Né Não tem muito jeito De ser diferente Bom Então para fechar A reflexão de hoje É grande esse tema, né É muito grande Eu acho que até Tem pessoas que podem Mandar casos Para a gente Eu acho ótimo Porque a análise de casos É bem legal Muito legal Porque a gente consegue entender Aí o que as pessoas Estão vivendo É muito diverso Como a Pamela falou Então a gente também Está esperando Que vocês enviem aí Os casos Para a gente poder Destrinchar nos próximos podcasts Vamos Vamos empoderar Essas pessoas Vamos Frente as suas famílias Pamela O que você diria Para alguém Que está enfrentando Agora Bem esse momento De discordância Onde você está Com uma pessoa Querendo viver Uma Enfim Uma história E está acontecendo Uma dificuldade Não está aquela congruência Não está aquela Mesona do almoço Feliz Você sabe que Eu proporia Para essa pessoa Uma reflexão Bem importante Sobre essa situação Que ela esteja vivendo Primeiro Pegue uma folha sulfite E escreva O conflito Qual é o conflito? Qual é o ponto De vista do outro? O que ele te diz Sobre isso? E o que você anda Dizendo para ele sobre? Em seguida Abra embaixo Um espaço Para colocar O que a sua família Diria Sobre este problema E arrisque dizer O que a família Desta pessoa Diria sobre Essa questão Pegue essas quatro Respostas Reflita Você vai encontrar Muitas coisas E talvez você possa Conversar com essa pessoa Mostrando isso Que você enxergou Talvez juntos Vocês entendam Quais causas Vocês carregam E buscam E buscam Defender Quantas vezes A gente está ali Defendendo causas Que não são nossas Às vezes a gente está ali Reproduzindo O que a gente está Tão acostumado A dizer E que Na verdade Não é verdadeiramente Nosso Eu dou o exemplo De um caso Se você me permite De uma paciente Que estava morando fora Ela já veio para mim Morando fora Muito infeliz Muito deprimida E ela foi me trazendo Algumas questões Que aconteciam E em nenhum momento Eu tinha sacado O ponto Da coisa O ponto G Da coisa E aí Num dado momento Me ocorreu Eu falei Por que você está aí? Ela falou Ah, eu estou aqui Porque era Bom, enfim Resumindo Eu fui entendendo Que ela nunca Quis estar lá A mãe dela Sempre disse Para ela Que era muito importante Ela morar fora do país E o pai Sempre achou O máximo Quem mora fora do país E na história Tinha tido Uma pessoa Que morou fora E que foi realizada E tal E aí Foi caindo a ficha Que meu Deus O que estou fazendo aqui Então Observe bastante Sobre as causas Do seu conflito E veja qual é O seu desejo real Verdadeiro Tente fazer um detox Das vozes Que você escuta Nós escutamos Tantas vozes Vozes de antepassados Vozes Daquilo que a gente Carrega E que não necessariamente Seja a nossa voz Esse é um primeiro exercício Aproveito também Para dizer Para você O quanto é importante Romper lealdades As vezes o que não funcionou Com a sua mãe O que aconteceu com a sua mãe Ou o que ocorreu Com o seu pai Não necessariamente Vem ocorrer com você É o seu caminho É a sua história Você merece Se realizar Você merece Ser feliz E se permitir Talvez você Conquiste coisas Que os seus pais Não conseguiram Talvez você Seja feliz No relacionamento De uma forma Que os seus pais Não foram Talvez você tenha Filhos maravilhosos Que os seus pais Não tiveram E talvez você Consiga Usufruir da liberdade E de ser A sua verdade De uma maneira Que eles nunca Se atreveram E nunca tiveram Coragem E está tudo bem Você não está Traindo ninguém Pelo contrário Você está Abrindo mais Possibilidades Para o teu ciclo Gente Guarda essa pílula Ouve todo dia Para ver se incorpora Eu vou fazer isso Pamela Eu também Eu estou falando Para vocês Mas é para mim também Eu quero só deixar Um livro muito legal Claro Anotem aí Moni É o Caim Se me ama Não me ame Ele é Um terapeuta familiar Muito conhecido Esse livro é maravilhoso E a minha formadora Sandra Fedulo Tem livros maravilhosos E é uma referência Para quem quiser se aprofundar Na leitura Sobre terapia familiar Amei Se Pamela Nossa fada sensata Que está sem defeitos Que emocionante esse tema Fiquei mexida Eu fiquei arrepiada Com esse final Com essa reflexão Realmente A gente tem que encontrar A nossa própria voz Isso é uma coisa Necessária Nos libertar Incrível Pamela Se você ficou Com mais dúvidas Se para você surgiu Alguma coisa Vai lá No insta Da psipamela Arroba psipamela Também tem canal No youtube Facebook Vamos lá Vou deixar meu instagram Arroba psipamela Arroba psipamela Eu sempre estou postando Eu sempre estou postando Algum material Meu canal no youtube Pamela Magalhães Acho que vocês vão gostar De alguns vídeos E depois dessa conversa Vou ligar para minha terapeuta Que eu estou precisando Ai gente Eu também Me mandem uns corações Peludos Bem fofos Os pelúcios Acho que ficou pelúcios O apelido dos nossos ouvintes Pelucinhas Pelucinhas A hora que a gente quer Espero que tenha Trazido respostas Para vocês Se vocês sabem Que tem alguém Passando por isso Manda o podcast Manda esse recado Compartilhe Maravilhoso E na semana que vem Tem mais Aqui no coração peludo Que é um conteúdo Do Eva Da jovem pan Obrigada Pamela Muito obrigada Coração peludo